Música A gente vai homenagear a sua excelência presidenta Ah, que convidado para se apresentar? Eu já tive duas vezes com ela, eu tenho como provar, tenho foto Eu aqui também é a presidenta, né? Eu aqui é a presidenta E hoje? Eu gosto dela Você mora de onde? Eu moro a toda de areste O que você achou que você faz nessa obra? A joia, a beleza A joia é mesmo Música Música O choro é de emoção, é? É bom demais É inexplicável Como foi hoje a recepção? Você já tinha falado antes com ela, se ela subir no palco ou não? Já Eu fui receber, ai ai perdeu a receber, ela foi quem me recebeu de braços abertos Eu cheguei atrasada Ai, nossa, foi emocionante demais Eu quase desabei, foi bom demais É algo inexplicável A comunidade, Deus nos acuda E ai agora, só deu uma olhada no portamento? Ai, bom demais É tudo de bom Eu creio que daqui para o dia 4, a gente não está se mirando Por mim, eu ficaria hoje, agora Mas, agora tem que esperar um pouquinho Para dar uns ajustes pequenos e agora, né? Pequenas coisas para a gente conseguir morar aqui E muitos vizinhos também foram contemplados? Muitos, muitos vizinhos foram contemplados Muitos, tem muita gente feliz A comunidade, Deus nos acuda A maioria, muito feliz Por poder manter uma moradia digna na gente Você não tem vergonha de morar aqui? Em momento algum, eu tive vergonha Sabe por quê? Eu não tenho vergonha Porque vergonha faz a gente roubar, matar E destruir a vida alheia Eu nunca fiz isso Eu saí da casa da minha mãe De 12 anos de idade Eu sofri muito, medo muito Para hoje estar aqui Então, quando eu comprei esse cadastro aqui Simbolizou uma grande vitória na minha vida Mas eu comprei sabendo Que daqui eu ia para um lugar melhor Eu sempre esperei Sempre esperei isso aqui E agora saiu Então, para mim, é muito grande E muito grande Música 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 Música